Futebol é a minha vida, mas hoje meu jogo é fora dos gramares. Mesmo assim, tenho que estar preparado, atento, ligado, informado. Ganhar, perder. Um dia você pode estar por baixo, mas num segundo tudo pode mudar. Meu nome é Ronaldo Giovanelli, sou um dos ídolos da maior torcida do Brasil. Eu sei as minhas probabilidades, e você, sabe as suas?